Sidónio Gonçalves e Zélia Amaral Paulo Ribeiro e Márcia Medonça Paulo Pereira e Adelaide Brito Ernesto Medeiros e Rosa Medeiros E este grupo de homens e mulheres que em 2023 vai pôr as festas na rua como cantava e dá agora o cantador No entanto, eles já hoje vão trabalhar Tenham pena deles, mais um aplauso Eles vão varrer o caminho hoje É eles que vão varrer o caminho À sábado, por dar para si o que era hoje A minha culpa foi minha Ok Pronto, mais um aplauso para eles E vamos passar à desgarrada logo de seguida Aplausos Aplausos Eu gostei imenso de ver Aqui a comissão inteira Eu gostei imenso de ver Aqui a comissão inteira Quase que dá para encher 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 Uma camioneta da carreira Não foram pessoas que dá para encher Não foram pessoas que dá para encher Não foram pessoas que dá para encher Não foram pessoas a mais Com problemas eles lidam Com problemas eles lidam Como qualquer ser humano Com problemas eles lidam Com problemas eles lidam E dão a gente todos para o ano Eles vão se organizar É tudo gente modesta Eles vão se organizar É tudo gente modesta Se for cada um a mandar São vinte dias de festa Se for cada um a mandar São vinte dias de festa Sábado vai dar gosto ver Venham ver a vagas minha gente Sábado vai dar gosto ver No fim da festa minha gente Aquela gente toda a varrer É mais do que a praia ambiente Aquela gente toda a varrer É mais do que a praia ambiente E para quem aqui ande Já está vindo muito bem Para tudo que é que ande Já está vindo muito bem Se estamos no ramo grande A comissão é grande também Estamos no ramo grande Uma grande comissão também Para o ano serão convidados Os cantadores deste cartaz Mas é somente os caçados Mas é somente os caçados Há dois que ficam atrás O dinheiro é que põe a raça É preciso fazer a conta O dinheiro é que põe a raça É preciso fazer a conta Se for para deixar alguém em casa Podem deixar os três da ponta José, erraste desta vez Mas a Maria apontou José, erraste desta vez Mas a Maria apontou Não existe duas sem três E o Arthur ainda não casou Não existem duas sem três E o Arthur ainda não casou Os tais dois têm talento Cantam muito sem engano Se hoje houvesse casamento Ficavam convidados para o ano Se hoje houvesse casamento Ficavam convidados para o ano Se só venham os casados Só metade do cartaz vem Se só venham é os casados Só metade do cartaz vem Ai, tal pena se os malhados Não ficassem atrás também Oh, chau, ai é que os malhados Fiquem para atrás também Temos aqui bons amigos E gente que bem trabalha Temos aqui bons amigos E gente que bem trabalha Mas sérios são os dois antigos O resto é só canada Mas bons são os dois antigos Almeio é só canada Se quiseres fazer parte do plano Oh, caro, esteves repara Se queres fazer parte do plano Oh, caro, esteves repara Pois só te resta um ano Para casares com a Maria Clara Qual casamento, qual nada Oh, José, já devias ter visto Que a Maria já está casada Com as irmãs de Jesus Cristo Oh, a Maria já está casada Com as irmãs de Jesus Cristo Tanta cantoria se fez Já fui a tantos consórcios Tanta cantoria se fez E já fui a tantos consórcios Já me casaram tanta vez Quero ver quem paga os divórcios Já me casaram tanta vez Quero ver quem paga os divórcios Miranda, amigo meu Também tens que estar casado Também tens que estar casado Miranda, amigo meu Também tens que estar casado Agarra-te ao Eliseu Que também dá para este lado Agarra-te ao Eliseu Que também dá para este lado Este ano vou ver se escolho A tal mulher dos meus amores A tal mulher dos meus amores Até lá vou passando o olho Até lá vou passando o olho Nas mulheres dos cantadores Até lá vou passando o olho Nas mulheres dos cantadores E continuem a cantar bem E a esta hora não é preciso Descobrir a careca a ninguém E a esta hora já não é preciso Descobrir a careca a ninguém Oh Clara, tu tens meiguice Tu não vais ter sorte, enfim Oh Clara, tu tens meiguice Não vais ter sorte, enfim Porque o Luís teve, já disse Que gosta muito é de mim Como o casamento me cubro Da data sempre me lembro Como o casamento me cubro Da data sempre me lembro Vou casar-me em outubro E vou divorciar-me em novembro Vou casar-me em outubro E divorciar-me em novembro Se vocês dois namorassem Seria o melhor me brasa Era bom que se juntassem Só se estragava uma casa Era bom que se juntassem Só se estragava uma casa Arranjei a mulher certa É muito meiga e cortês Arranjei a mulher certa É muito meiga e cortês Mas para receber oferta Posso me casar outra vez Mas para receber oferta Posso me casar outra vez Se a gente os dois se casassem E essa Maria fosse a minha Se a gente os dois se casassem E esta Maria fosse a minha Talvez até te convidasse Para seres a nossa madrinha Talvez até te convidasse Para seres a nossa madrinha Desgarrada no caminho E eles todos caldeados Desgarrada no caminho E eles todos caldeados E eu para aqui sozinho A ouvir tão aleijados E eu para aqui sozinho A ouvir solteiros aleijados E assim o verão passou-se Fizemos o nosso plano E assim o verão passou-se Fizemos o nosso plano Até foi bom Mas acabou-se Adeus e até para o ano Até foi bom Mas acabou-se Adeus e até para o ano Desgarrada para fechar Para vos trazer alegria Desgarrada para fechar Para vos trazer alegria Foi só para açucarar O final do vosso dia foi só para superar O final do vosso dia Adeus, plateia tranquila, minhas senhoras e senhores Adeus, plateia tranquila, minhas senhoras e senhores Que hoje se despedem na vila mais bonita dos Açores Que hoje se despedem na vila mais bonita dos Açores Um grande abraço para todos e um doce beijo da gente Um grande abraço para todos e um doce beijo da gente E quando voltarem os votos, estamos juntos novamente E quando voltarem os votos, estamos juntos novamente Mais um ano está terminado na história da cantoria Mais um ano está terminado na história da cantoria A vocês o nosso obrigado pela vossa companhia A agradecer a vocês é só o que nos resta Dizer obrigado a vocês Neste momento é o que nos resta Mas amanhã há festa outra vez Estão todos convidados para a festa Mas amanhã há festa outra vez A oportunidade dos Açores Aplausos 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 Pensada, um abraço de saudade, deste amigo da terceira, pensada, que sabe como avisada, um abraço de saudade, deste amigo da terceira.